E a bola está rolando! Começam as emoções de Joaçaba e Jaraguá do Sul na tela do canal campeão Até a chegada do Bem Amigos Bola do Hernani Lateral, tocou pra trás, bateu em cima da defesa, gerou contra-ataque pro Jaraguá Vai embora, segurou, tem ali esquerda pedindo, bate pro gol lá dentro! Oh, gol! Olha aí, um canhonaço de canhota, um foguete O ventinho, Léo Gugiel, o Jaraguá O Ian, Hernani bateu pro gol Pega o Ian, vai bater pro gol, presta o passe do Hernani Na entrada da área, bola a volta, ajeitou, perna à direita Emendou de brilho Os amarelos, olha o chute pro gol! Estamos na metade do primeiro tempo, recebeu lá no pivô, ajeitou, vem o chute pro gol, olha o toque mesmo! 15 para as 7 Olha o Hernani! Olha o chute pro gol! Autoriza o árbitro, fez o toque, bateu pro gol, desviu! Está realmente melhorando muito seu nível Olha a bola na frente, dominou, Vitor Hugo! Vai pra cobrança no escanteio, a bola vem pelo alto, Vitor Hugo emendou de primo! Olha o Vitor Hugo na cobrança, jogou pra área, pegou Gugiel, largou! A bola passa! Zero Ajeitou, Júlio, bate pro gol! Bola na segunda trave, Júlio, 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 Júlio! Charuto! Ela bateu na defesa, voltou no Charuto, bateu pro Edson! Bateu na segunda trave, ajeitou o Edmar! Vendo pro Pet, é o Pet, é o Pet, é o Pet, saiu o Gugiel! Olha o goleirão, Gugiel fez o passe de Mar na cara do gol, devolveu! Pintando no campo ofensivo, arriscou, balaço, explode no Júlio! O João Neto tirou, voltou, largou, tinha Torres, rolou no Diego, puxou pra dentro! Tão, trocando bola no Torres, quase que ela passa! Ele não conseguindo furar a defesa do Jaraguá, Diego, puxou, bateu pro gol, na trave, voltou no rebote lá dentro! Sobrou na boa, de boa, pro Daniel Júlio! É a Liga Nacional durante todo o ano no Sport TV! Olha o toque do Edmar por cobertura, João Neto! Tchau!